Você que está com acúmulo de gordura em certas regiões do corpo, aquele pneuzinho na barriga, culote, bom, hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um dos equipamentos utilizados no tratamento para gordura localizada. Estou aqui dentro de uma das salas da Química Fisioforma e quem vai conversar com a gente é a doutora Renata. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Lilia. Doutora Renata é uma das fisioterapeutas responsáveis pela Fisioforma na Unidade de Ribeirão Preto. Primeira pergunta, doutora Renata, que todo mundo quer saber, como é feito um tratamento na Fisioforma? Primeiramente, é importante uma avaliação. A gente não trabalha com pacotes prontos aqui na clínica. Essa avaliação, a gente vê qual é a necessidade de cada cliente, montamos um plano de tratamento personalizado com o objetivo de cada um e com os melhores resultados. Bom, e a gente sabe que está uma corrida contra o tempo agora para o verão. Todo mundo quer ficar bonita, eliminar aquela gordurinha que está incomodando, né? Agora, qual é esse aparelho que esse modelo está fazendo para ajudar aí nesse tratamento agora para o verão para a pessoa perder a gordura localizada? Esse equipamento é o Mega Ultrassom. Ele é quatro vezes mais potente do que o convencional. Ele promove um aquecimento de dentro para fora de nosso corpo, diluindo a gordura. Agora, quantas sessões desse aparelho que a gente viu agora são necessárias para se obter um bom resultado? Por exemplo, aquela pessoa que quer colocar um biquíni e está marcando um pouquinho aquelas gordurinhas aqui do lado. Quantas sessões seria ideal? Por isso mesmo, Lilia, a importância de uma avaliação. Porque através dessa avaliação, a gente verifica qual é a necessidade de cada cliente e vê o número de sessões de cada equipamento e fazemos a combinação de equipamentos. Então, doutora Renata, quer dizer que a cliente pode fazer o Mega Ultrassom e outros aparelhos da fisioforma ao mesmo tempo para potencializar o resultado dela, montar aí um programa especial? É claro que sim. A gente tem vários tipos de equipamentos aqui na clínica. Temos o Dreamline, que é um equipamento carro-chefe para redução de gordura localizada. Esse equipamento, Lilia, reduz de 2 a 4 centímetros em uma aplicação. Nossa, então quer dizer, uma sessão dura quanto tempo, doutora? 20 minutos, mais ou menos? 20 minutos de sessão. Mas o ideal é fazer um tratamento completo, não é isso mesmo, doutora? Isso mesmo, é importante um tratamento para que a cliente obtenha o resultado desejado. Até porque o efeito é cumulativo, né? Quanto mais vai fazendo, melhor o resultado. Isso mesmo, é um efeito cumulativo. Olha só que legal agora na fisioforma, além desse tratamento que você, desse aparelho que você conheceu agora, o Mega Ultrassom, tem outros de alta tecnologia para você perder gordura localizada. Agora, se você quer perder celulite, tem tratamento sim. Fazer uma depilação progressiva definitiva para ficar livre de vez dos pelos que tanto incomodam. Também tem tratamento faciais, bom, tem tudo que você sabe que a fisioforma é estética de resultados. Então ligue agora, agende a sua avaliação que é gratuita e entre com tudo no verão. Em Ribeirão Preto, telefone é o 3637-4488. Em São João da Boa Vista, é o 19, 3622-2671. Em São Carlos, é o 16, 3361-3827. E em Franca, é o 16, 3721-6865. Agora, no quadro estético de resultados, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor uma novidade. Que, na verdade, não é novidade nenhuma para a fisioforma. Estou falando do aparelho de luz intensa pulsada, que recebeu grande destaque, olha, na revista Cláudia, do mês de outubro. Saiu aqui, olha, uma matéria de uma dermatologista falando que esse aparelho é excelente, inclusive melhor do que o laser. E agora, no quadro estético de resultados, você vai conhecer um pouco melhor as funções desse aparelho. Porque a luz intensa pulsada é um aparelho multidisciplinar, conhecido como da era pós-laser. Ele age através de um flash de luz, não é um tratamento invasivo. Agora, nada melhor do que a doutora Luciana Censini para explicar essas funções e seus tratamentos. Bom, Lilia, a luz intensa pulsada, como nós já sabemos, é a última geração que tem de mais moderna em tecnologia para fazer tanto a depilação, quanto o foco de envelhecimento facial. Ela possui um jogo de quatro lâmpadas com intensidades diferentes e profundidades de ondas diferentes. Uma lâmpada é utilizada para atingir a célula germinativa do pelo, efetuando a epilação em qualquer parte do corpo, tanto para homens quanto para mulheres. Este equipamento pode ser feito no verão e pode ser feito por homens e mulheres. Não tem área que você não possa eliminar aquele pelo que tanto te incomoda. Através dessa troca de lâmpadas, você pode efetuar o foco de rejuvenescimento facial. Ele faz com que as células inflem de água novamente, esticando o tecido, rejuvenescendo a pele. Ele também vai estruturar, reestruturar, reorganizar as fibras de colágeno e elastina, dando maior sustentação ao tecido. Ele ajuda também a destragmentar as manchas, as manchas semis nas mãos, colos, aqueles vagos que nós temos na região do pescoço. Ele também vai ajudar a reavultar. Este equipamento é um equipamento muito completo e veio para somar e oferecer cada vez mais qualidade nos tratamentos e nos resultados. Para você que leu a revista Cláudia ou que ainda quer ler, você vai ver que tem uma matéria falando sobre olheiras, né? Que a luz intensa pulsada pode amenizar sim as olheiras. Agora, além disso, você viu que faz o fotorrejuvenescimento para deixar sua pele mais bonita, depilação progressiva definitiva e muito mais, né? Para você que quer saber se dá mesmo resultado, vamos primeiro ver fotos de antes e depois do fotorrejuvenescimento. Repare como as rugas e manchas semis foram bem amenizadas. Aquelas marquinhas de expressão foram bem suavizadas. Muito bom, né? Agora, este outro caso que você está vendo é o de depilação progressiva definitiva. Com apenas algumas sessões, os pelos pararam realmente de crescer. Está vendo? Você pode começar já o seu tratamento na fisioporma. É só tomar uma iniciativa ligando em uma das unidades da fisioporma e agendando a sua avaliação, que é gratuito. Então, aproveite e anote os telefones. Em Ribeirão Preto é o 3637-4488. Em São João da Boa Vista é o 19, 3622-2671. Em São Carlos é o 16, 3361-3827. E em Franca é o 16, 3721-6865. Fisioporma é a estética de resultado. Você sabe que na fisioporma tem a solução para o seu problema.